Polícia, cartório, tribunal Não vai Cartório, desculpe disso Cartório É, é, é Daquela batida, sabe É ruim, mas eu tinha que falar, desculpa E o Vico até nem coloquei assim Mas beleza Não enviem uma ação por e-mail, não vai chegar pra você Se você não aparecer na delegacia tal Pro processo, que aí tem o link Você vai ser preso Não, gente, não existe isso, tá?